Mata, 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 eu tô matando o bó, isso aqui é muito difícil Os jogos da nova geração são incríveis, os gráficos são muito complexos, aí é muito difícil Ei, você Deboa, eu tenho o Deboa da BK? Responde agora, por que ficou quieto? Vou morrer, não vou Aqui, ó Saúde Nada, câmera Você gosta de jogar? Não, não, tô cozinhando, você não tá vendo? Tô com uma panela na minha mão, bicho burro Então você tem que conhecer o Opera GX O Opera GX é o navegador oficial de quem joga, vamos falar a verdade Opera GX não é pra todo mundo, mas se você joga, aí tu tem que ter Eu me morro, tem variando a noite toda, só no Clube Penguin Toma, tá fé, é o que eu jogo Por que eu usaria o Opera GX? Vamos lá, mas que ele é otimizado pra game, ele pesa menos no seu PC No Opera GX, olha só, você tem todos os app's ali do ladinho Então você consegue botar tudo que você usa Bota o WhatsApp, Discord, não precisa nem pesquisar, só sai clicando Uau, é muito prático Porque, pô, é muito Wi-Fi Você pega o navegador padrão, é um blocão branco, sem amor Vai lembrar o quê? Detran? Agora o Opera GX é alegre Você tem um monte de mod que você coloca, você pode personalizar Fizeram até o meu, cadê? Olha lá, aí, ó É mesmo, ali, ó Tem eu do ladinho implorando pra mim mesmo Que loucura Tá eu ali do lado com o creme Além de que você tem mod de som Oi, Anjinhos Só tô dizendo Você pode baixar e seu navegador vai ficar mal do Fé É bacana E aí, vai usar o Opera GX? Ah, você tá falando comigo? Baixe o Opera GX, usa o link que tá na descrição Usa o meu mod, vai ficar olhando pra minha cara o dia todo É bom que eu entro na tua mente Obrigado pelo Opera GX e pelo patrocínio Vamos pro vídeo Chegaram pra mim esse dia, eu falo assim Fé, eu imploro, fala do Samuel Eu falei, pô, agora sim, pô Eu achei que esse dia não quer chegar Que feliz, falei, pô, que bom que meu O público tem se interessado por assuntos bíblicos Eu conheci o Anjo Samuel Ele diz na Bíblia Que ele é responsável pela limpeza no mundo, né Ele atua regulando o karma do pecado humano Não, Felca, é Chamuel Não, é Samuel Não tem, é S Não, Felca, é Chamuel o rapper do Tik Tok Daí eu amarguei e fui dormir Vamos ver essa porcaria aí Ninguém liga pra nada, não O pessoal fazer o quê? O pessoal só quer desgrava Me desculpa por errar o pronome quando eu falei com você Foi na hora da rima Sai no automático Não tenho tempo pra pensar Mas eu quero aprender com você Fazendo o meu proceder Por isso que eu vou te matar Aí, ó, ó Tá vendo? É por isso que eu não gosto de adolescente E aí, meu mano, como você tá? Você tá bem? Da hora Como que é enxergar com esse óculos velho porcaria aí? Ah, já, isso aqui já tem... Da hora, mano Tamo junto aí Nossa, que agradável o clima do vídeo Pô, zoar quem usa óculos é tão 1940, né Já foi a moda É o quê? Segunda Guerra Mundial? Eu usava óculos, não podia virar soldado Daí o pessoal caçoava, né Falava assim, ah Quatro olhos e tudo mais Passou, né Só noventa aninho que passou Se você me amava, por que desligou? Deixa eu ver É o quê? Tem que cantar mais Não viu? Não fez nada ainda? É só esse pouquinho? Então tem que ter mais Última vez Usou, depois pisou Usou, depois pisou Nossa Eu amo música Deixa eu ver Olha esse momento que delicado O Chamuel, que ele é conhecido por ter problema É... Com voz e alucinações Quando começou a gravar, ele ouve uma voz Fala assim Quer ver o segredo da vida? Uma entidade, assim Materializa na frente dele e fala Fala um monte de coisa Fala assim É... Você conhece a quarta dimensão? Porque tem o cubo, né Tem o cubo e o buraco de minhó Você já ouviu falar da garrafa? Garrafa de Klein? Tem a entidade falando E ele tentando cantar Tentando distrair, né Porque ele já tá acostumado Às vezes quando você ouve voz Muito tempo na sua vida Você começa a acostumar Começa a ficar rotineiro Você nem liga Mas daí você se assusta Daí faz assim Deixa eu ver Deixa eu ver Porque ele tá sozinho Olha ali, ó Não tem ninguém ali, ó Você perceber Ele tá sozinho Numa caixa de estúdio É vozes Você é doido esse menino? Menino doido Gosta de ver alucinação E vozes na cabeça Acontece É muito sério Da sua luta Não me individo E depois você vem me julgar Por estereotipo Eu tô olhando o tema arrombado E você tá apanhando Por essa bosta de delineado E você tá aqui no vídeo do Obama Do cabelo grande Tei As coisas mudam, né Tudo evolui O rap evolui também, claro Antes eu assisti o quê? Agora é Samuel Usou, depois pisou E se reclamar vai vir outro pior É você agradecer Ajoelha todo dia Quando você acordar E agradece pelo Samuel Faça isso Agora falando em representar Olha esse flagra aqui Fofoca? Fofoca quem? Veja aqui, ó Fofocalizando Junto com o Del Dia Emitiu uma nota oficial Muito sério Isso é tão sério, pessoal MC Brinquedo Foi visto em momento íntimo Com o Samuel Cadê? É isso mesmo? Tem imagem? Ah, ele mesmo Olha ali, ó Olha os dois ali, ó É mesmo Quem quer esperar Que eles iam dar certo, né? Puxa vida Que bom Mas tá comendo ali mesmo O... 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 O anos Dá pra ver o vídeo? Dá play Não dá, não Não dá Mas é uma foto Mas como é que come o... MC Brinquedo é bom de comer anos? Eu não sabia O MC Brinquedo come anos? Eu tô falando com a produção aqui Vocês conseguem me responder, equipe? Caramba, fofoca quente Cadê o Léo Dias pra emitir nota? O Léo Dias tem que emitir nota sobre isso O MC Brinquedo tá ali, ó Comendo anos do menino Por que que ninguém tá vendo isso? Eu não sabia felicidades aí pro casal, viu? Que bom Sejam felizes Todo amor é bonito, tá? Feio é não amar Quem que é o Tobias? Você é seu parceiro? Ih, quem te deu isso aí? Você comprou AliExpress Eu roubei do meu sobrinho Quando eu falei da minha lutinha com a minha filha Ele ficou perplexo Ele rouba o brinquedo da criança, né? Você não sabe se é uma criança? Toma Tomou Você não sabe se é uma criança? Ah, seu sobrinho Você tem que propriedade pra falar da minha vida? Caramba Isso aí, Chabel Fala mesmo Fala tudo que tem pra falar Não deixa ninguém falar Que você rouba a criança, não É isso daí É isso daí mesmo Não deixa não, Chabel Deixa ninguém falar Que você bate Que você mata a criança E deixa ninguém falar Que você aperta a cabecinha de criança Não bate Você sabe se é criança? Você sabe se eu roubei? Você sabe qual foi a condição Que eu peguei o bagulho? Bate nele Ah, bate nele Levanta aí Espanca a cabeça dele Mano, sem maldade Para de sezer povinho, Bruno Mas dá um soco na cara dele Arranca a cabeça Acerta a cabeça dele Dá um soco Eu quero ver, cadê? Não vai matar ninguém? O que que eu falei? Eu falei da sua atitude, ô seu otário Você mesmo falou que foi uma atitude de cuzão Eu só concordei com você ainda Então você não veio falar merda pra mim, não Não entendi nada Parece briga de peixe Peixe que é assim Briga do nada Você para, daqui a pouco tá bem Termina do nada Isso é tédio, viu? É tudo tédio Quando a gente briga do nada É porque a gente tá com o tédio Sabia? Igual o Twitter Qual a próxima pergunta, Vila? Ah, eu tô tão confortável aqui Clima aí Pô, vou começar a ser assim também Parece divertido Começar a procurar gente pra brigar À toa No elevador a pessoa fala assim Oi, tudo bem? Mas eu falo Quem disse que tá tudo bem? O que que te deu permissão? Da palavra? O que que te deu o dono da palavra? O que que disse pra você que tá tudo bem? Imagina, assim Eu tô perguntando Quem disse pra você que eu gosto de perguntar O seu comédia O seu vacilão Quem é que falou pra você o Zé Povinho? 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 Povinho é biscoito? Eu te pergunto alguma coisa, Jão? É uma menina Não é nem um homem A pessoa começa a apertar o botão do elevador Pra abrir rápido Ai, ai Isso porque a pessoa não fala do clima Nossa A pessoa fala, tá calor, né? Já começa o seguinte Ô, seu filho da puta Essa era do TikTok Da street Que péssimo momento pra ser professor, né? Imagina uma sala cheia de chamuel Ai, eu ia começar a comer o giz Pra ver se dá uma intoxicação Eu sou afastado do serviço Todo dia eu como um punhado de Até que minha barriguinha começar a dar úlcera Eu morro mesmo Dependei Afastado ou morrer pra mim Os dois vão estar no lucro Eu não vou lidar com o adolescente Então, imagina Pega um aluninho desse daí Época de prova Olhando pra prova do coleguinha Fala assim Xabuel Xabuel, para de colar Eu te peguei e colar Você vai pra diretoria Ele fala Você não sabe se eu tô colando E se eu só estiver buscando respostas Já pega uma mão de giz e bota na boca Não fala nada Claro, mas vai fazer o quê? Não deixa ele Deixa o menino colando, então Que propriedade pra falar da minha vida? Agora, teve uma treta aí Que eu falo que foi o ponto alto da carreira do Xabuel Uma briga no podcast O ponto alto da carreira dele Uma briga no podcast É, eu vou com a base O toal da minha carreira Vai passar a base na minha carreira Porque foi uma bobagem Por quê? Brincou com o quê? Da mitococita? Ah, não Ali, o programa do Mário Smeleles Acho que eu tirei da mitococita Vou mudar aqui há 15 anos Isso aqui é tá onde, assim? Nem sabe, velho Mano, qualquer lugar que a sua tia estiver junto Tudo começa aqui 50 minutos normais De podcast, conversa E do nada o quê? Ô, viado Falta muito pra acabar essa porra Sem maldade Você tá putão? O cara é muito chato, viado Quem? Por quê? Não, cala a boca Ué, tô falando Não, pregoa É um podcast, porra Você quer o quê? Ficar conversando em silêncio? Você é muito chato, viado É? É, eu vou dar ponto pro Samuel nessa, na verdade Às vezes a gente é convidado pro programa Não sabe muito do que se trata Vai pensando, às vezes, que é um programa de meditação E conectar com os chakras, naturalmente Os pensamentos ficarem silêncio Ouvir da própria pessoa da respiração Recitar mantras Quando chega uma conversa de duas horas, te assusta Você vai perceber, no final do programa Não era meditação nenhuma Não tinha meditação Nem respiração nenhuma Puta, eu vim pronto pra meditar Aproximou o negocinho Aproximou todos os meus chakras A gente quer meditar O cara não calabou A gente querendo ouvir os fustos A energia chakral Nossa, eu só falei bosta, né? Levando, deixa eu fazer o programa sozinho Você não manda aqui, velho Mata-se Quebra a garrafa A cabeça do Maurício A gente quer viação A gente quer público A gente quer viação Eu quero muito ir embora, viado Então vai, vai embora Primeira vez que você está expulsando alguém Vai embora Vai embora Eu não vou Quebra ele, ô Maurício Bate dele, Maurício Você tem que bater nele Por que que o Maurício não dá um... Bater no menino Bater no menino Por que que não bate no chamoé? O público gosta de ação A gente gosta de ver coisa ruim Pega a garrafa Essa garrafa de vidro que está do seu lado E abre a cabeça dele Tá, porra É um cavalo, é? É Você é cavalo, irmão Ai, eu tenho medo desse menino Como é que é você, pelado? Eu vou te mostrar uma foto Por favor Puta Ele tem um pau pequeno do caralho Deixa eu ver Ah, entendi Um está chamando o outro de burro O outro está se perguntando Se o pinto dele é grande Não estou entendendo nada Está muito confuso Ali, ó Por que que aconteceu tudo isso? Serviram café para o menino Adolescente no pote com café Eu tomo café Às vezes bate errado Eu começo a chicar os outros também Eu vou na minha janela Que tem um janelão grande Começa a gritar Para o outro da rua Rofendo pra caramba De binóculos Estou vendo bem um trejeto Que eu sei que vai magoar Às vezes a pessoa tem um narizinho Assim, você fala É aí que vai doer Eu grito Ah, narigudo, narigudo Você tem coragem de sair de casa Que nariz Café é difícil Café é... Descadeado é o que? Essa porra aí É um colar É um colar, entendi Mas por que ele é igual ao seu cabelo? Como assim? Ele é meio... Ele é meio... É teu estilo, é isso? É... Linda Tô com a vontade de bater nessas pessoas É a interpreta ali Eu ia bater Cheio de porra Uma coisa que eu tô percebendo A gente viu tudo sobre o Samuel Mas não ouviu o que ele veio no mundo fazer Que é a música Que é o dom dele Que é o chamado É... Tá errado Cadê a música do Samuel? É o que todo mundo ama muito Cadê? É muito bom Diz que é muito bom Vamos analisar musicalmente agora Vamos ver Ah, esse aqui ele é bom Nossa Não sabia Era bom assim Se eu soubesse Eu não estaria desrespeitando ele tanto É pra quem quiser Pra que a sonha que tem luta e quem tem fé Tem letra Tem poesia Isso é hip Isso é rap É hip hop É hip tipo e poesia Tá tudo aí Patrão Ninguém precisa de patrão Qualquer que ele falou É pra quem quiser Pra que a sonha que tem luta e quem tem fé E quem tem fé Ai, divertido É muito bom mesmo Ó, se eu soubesse que esse menino era tão bom com a questão do rap Eu estaria aqui pedindo conselho pra ele Não falando nada dele Caramba Eu queria fazer música bom assim também Será que eu consigo? Eu quero fazer o meu É só eu falando coisa Que vai vindo na cabeça Que vai saindo o tal do hip hop Como que faz? Eu gostei pra caramba Foi... Ué, ele sai falando Que vindo na cabeça de maquiagem Fã de maquiagem Por que você não chupa o meu dedão do pé? Ai, eu quero fazer o meu agora Tô tendo na cabeça isso E não vou tirar mais Eu quero falar o meu Ele gosta de maquiagem Ele falou de maquiagem Falar alguma coisa que eu gosto O que eu gosto? Será videogame? Eu gosto de videogame Será que eu falo de videogame? É só eu falar coisa aleatória Que faz? Uma coisa bem legal agora Vou buscar no meu coração Uma coisa legal Porque eu quando boto uma coisa na cabeça Eu não tiro Eu quero fazer música agora É o tal do rap Do ritmo e poesia, né? Do hip hop e tudo mais Ninguém supera a depressão Cada um com a sua ansiedade social A terapia é pra quem quiser Ué, mas terapia não é coisa de lelé? É pra quem é lelé Pra quem já desistiu Não tem mais fé Pra quem quer jogar futebol com o Pelé Dança com a gente Eu nem sequer tenho mulher Sai da minha cabeça Larga meu pé Eu já mentei tanto remédio Que perdi a fé A gente quem? Eu nem sequer tenho mulher Sai da minha cabeça Larga meu pé Eu já mentei tanto remédio Que perdi a fé A gente quem? Agora eu acho que foi legal, né? É, agora eu acho que vai Pode ser Pode ser esse Tá bom